Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Joyce Sampaio e eu sou líder Tapower do grupo Criativas aqui no estado do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o nosso difusor da Tapower que é lançamento do nosso vitrinho de número 10. Eu vim demonstrar esse produto com vocês, esse produto incrível Tapower. Mas antes de tudo, eu peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificações. Isso é muito importante para o crescimento do canal e me incentiva a continuar trazendo vídeos como esse para vocês. Então sem mais demoras, bora abrir esse difusor! Gente, então vamos aqui conhecer esse produto incrível que é o nosso difusor Tapower. Vem aqui escrito Tapower Home porque é um produto que ele vai te acompanhar e por todos os cômodos da sua casa. A Tapower inovou e saiu da cozinha e foi para o quarto, foi para a sala junto com você. Então vamos lá conhecer primeiro a embalagem que eu acho que é super importante. Inclusive eu demonstrei, mostrei aqui a embalagem da panela Tapower, da caçarola, que é lindíssima também. E do difusor também é muito linda. Tá? Então eu vou abrir aqui para mostrar o conteúdo. Olha só como é que vem super bem embalado. Vou retirar aqui essa parte. A gente já tem o manualzinho de instruções, tá? Onde é importante a gente ler para que a gente conheça todo o funcionamento do produto. Ele vem embalado assim, dessa forma. Olha que lindo. Esse furinho aqui vai ser por onde vai sair, tá? O seu vapor. A sua fumacinha. Vou tirar ele aqui também na embalagem. Com cuidado, né? Tá bom? Aqui tem os botões de regulagem que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco em funcionamento. Vem também essa outra partezinha aqui para proteger a tomada dele, tá? Lembrando que a tomada dele é bivolt e ela vem assim super embaladinha, tá? E aqui é o copinho para você estar colocando a água no seu difusor. Agora a gente vai ver ele em funcionamento. Gente, agora vamos ver o funcionamento do nosso difusor, tá? Aqui eu já liguei o produto na tomada e aqui ele tem esse encaixe aqui para você ligar na parte de trás, tá? Você vai escutar um barulhinho. Vendo? Já tá ligado. E ele também, gente, ele possui... É muito fácil de abrir. Basta você segurar a parte de cima e você puxa e ele já tá aberto. Olha que legal. Ele não precisa estar girando nem nada. Basta você fazer dessa forma. Aqui ele tem esse buraquinho aqui onde vai sair o seu vapor, tá? E essas frestas aqui que vai sair a luz, né? Aí a luz, você vai escolher a luz que você quer. Tem verde, enfim. A gente vai estar vendo aqui juntinho. Vou apagar até a luz para vocês verem bem legal. Então eu vou colocar a minha água e você vê a quantidade de água que você vai colocar. Se você quiser bastante tempo, você coloca mais água. Se você quiser menos tempo, você coloca menos. Eu vou colocar aqui uma quantidadezinha que não muita. E a essência, gente, fica ao seu critério. Você pode colocar cinco gotinhas, você pode colocar dez gotas, depende também da quantidade de água. Aqui eu não vou colocar porque é apenas uma demonstração. Mas na sua casa você coloca para dar aquele cheirinho gostoso. Lembrando que não é obrigatório comprar a essência da Tapaué. Você pode usar outras essências também aqui no seu difusor. Então vamos agora colocar aqui, tá? E eu vou ligar aqui no meu primeiro botão. Repare, vocês estão conseguindo ver que já está saindo uma fumacinha. Olha que legal. Gente, isso deixa o ar mais úmido, né? Para a pessoa que tem problema aí de bronquite, algumas doenças respiratórias, Isso aqui é fundamental que o ar esteja, né? Úmido, não esteja seco. Gente, está saindo bastante fumacinha do difusor. Gente, é muita fumaça mesmo. Não dá nem para ficar muito perto, não. O ideal é você ficar um pouquinho longe para deixar também aquele clima, né? Das fraganças se dissiparem. E agora eu vou mostrar para vocês, tá? No primeiro botãozinho, eu vou estar acionando aqui para vir a iluminação. Eu vou até baixar a luz para que vocês consigam ver direito. Desligar aqui as luzes. Pronto. Olha, aqui a gente tem ele na cor azul. Pode botar uma música relaxante, né? E agora eu vou mostrar para vocês, né? E agora eu vou mostrar para vocês. E assim, gente, ele é muito silencioso. Ó, ele é bem silencioso mesmo. Então, esse é o nosso difusor e umidificador de ar da Tapower. Produto incrível e Tapower Home. Gente, o vídeo foi esse. Eu vou ficando por aqui com esse produto incrível. E já quero te convidar a participar do meu grupo VIP de rifas. Se você quer conquistar produtos como esse por apenas R$12,10. Então, corre lá para o meu grupo VIP para aproveitar. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece do meu like e também de se inscrever no canal. Um beijo e tchau! 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 Tchau!